Acertar, cravar na mosca é proibido. A gente não tem, pelo menos é um pensamento que eu tenho, a pretensão de 100% das vezes acertar a cotação do dólar. E foi o que eu brinquei antes, a coisa boa não cai. Se existe um planejamento que ele é desenhado e ele é executado de uma maneira correta, e esse planejamento é sempre feito a várias mãos, nós com os clientes e por aí vai, com a família do cliente, vai ser natural que em algum momento você vá pegar um câmbio mais baixo, outra vez um câmbio mais alto, foi o que o Vinícius falou, possivelmente no passado tinha argentino achando que quando o peso era 1 para 5, quando a gente achava que era 1 para 2 reais, estava mandando caro, e quando eu comecei a trabalhar com essa parte, a gente chegou a ter cliente que mandou câmbio a 2,60, 2,80, achando que estava mandando caro. Então assim, a gente nunca vai acertar a cotação do dólar, a gente brinca que o câmbio é o cemitério dos economistas. Então, se o cliente tiver, se o investidor tiver a organização financeira de conseguir poupar, tiver ao lado dele alguém que faça, que execute isso junto com ele, é claro que em uma determinada janela, se for uma oportunidade, porque de repente o dólar baixou a um determinado patamar, será que não vale a pena eu antecipar, ou eu mandar mais recurso lá para fora, ou eu reequilibrar isso? É óbvio que é um bom senso, a gente vai sentar e vai olhar. Agora, a partir do momento que o cliente começa, ah, eu não vou mandar agora, porque eu acho que o dólar está alto, ele passa a especular. Ele está especulando com a moeda, ele está deixando de executar um plano que muitas das vezes foi desenhado e está tentando trader, está tentando negociar a moeda e isso é tiro na água. Está tentando acertar uma coisa que nunca vai ser... E que assim, na minha visão, foge completamente do propósito da coisa. Quando a gente está investindo lá fora, uma questão muito importante é que esse é um investimento de longo prazo. Eu não invisto no mercado lá fora, ou seja, eu não quero proteger o meu risco país só por um período do tempo. Não, eu quero proteger ele enquanto eu estiver vivo, que meus assessores estiverem vivos. Então, é um investimento de prazo longuíssimo. E aí o ponto de entrada não é um ponto único. Naturalmente, quanto mais eu poupar recurso, mais... Quanto mais vezes eu poupar recurso, mais vezes eu vou mandar. Então, eu vou ao longo da minha vida fechar câmbios em diversos preços. Então, assim, acertar o primeiro, o momento ideal e etc, ele não existe. E eu penso, até mesmo assim, na minha carteira hoje com os meus clientes, todas as posições que eu tenho, todo dia de manhã, eu estou confortável em ter elas. Se não, eu venderia. Então, imagina que eu comprei o câmbio a 5 e agora está 5,60. Eu vou vender? Porque ele subiu de 5 a 5,60. Se eu não vou vender, é como se eu estivesse comprando ele aquele dia a 5,60. Ele vai continuar no meu portfólio, ele está lá. Então, todo dia eu estou comprando aquele câmbio. Então, se eu já comprei a 5, aos 5,60 eu continuo comprando, por que é que eu não enviaria a esse preço? Então, eu acho que isso é bastante importante, embora seja uma dúvida bastante comum entre os investidores, por qual que é o momento ideal de se mandar. E ele não existe. Eu diria até que atualmente, mesmo com o câmbio caro, a gente encontra um mercado, principalmente aqui americano e europeu, com preços bem mais atrativos. Taxas de juros mais altas, para os nossos ativos de renda fixa lá fora, então, que me dão um retorno melhor do que ao longo da última década. e ativos de bolsa de grandes empresas, empresas muito boas, bastante descontadas, que também, para prazos mais longos, têm um bom potencial de retorno. Então, talvez o câmbio não seja no seu melhor momento, mas os ativos que eu posso comprar lá estão com preço mais atrativo. Obrigado.